Um olhar sobre o futuro na redução de riscos em desastres naturais. Repito a frase. Um olhar sobre o futuro na redução de riscos em desastres naturais. Essa máxima foi a linha condutora dos grandes debates travados em Genebra, na Suíça, na semana passada, durante a quarta Plataforma Global de Redução de Riscos e Desastres Naturais, onde tivemos a satisfação de representar essa caça. O conceito que permeou todo o evento, com meta a ser alcançada, é a resiliência. Termo trazido da física significa, literalmente, a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Essa é a interpretação da física. Adaptado à prevenção de desastres, traduz a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar às mudanças climáticas naturais. Em suma, preparar-se com investimento e prevenção para evitar os desastres e, se os mesmos vierem a ocorrer, conseguir sobreviver a eles e recuperar-se rapidamente. Muito além do conceito, o mundo busca ações concretas que possam garantir a expansão dessa capacidade, tarefa árdua, precisamos reconhecer. É preciso ressaltar algumas informações. Nos últimos 20 anos, os desastres naturais afetaram 64% da população mundial. Os prejuízos econômicos associados às catástrofes continuam crescendo a cada ano e em todas as regiões. 95% das pessoas que morrem por desastres são de países em vias de desenvolvimento. Vejam bem, 95% das pessoas que morrem por desastres vivem em países em desenvolvimento. As mulheres, crianças e idosos sofrem desproporcionalmente as maiores perdas. A maioria das perdas por desastres advém de eventos recorrentes de pequena escala, principalmente relacionados com os perigos climáticos. Há uma lacuna permanente entre as políticas e práticas nacionais de redução do risco de desastres. Para reduzir as desigualdades no enfrentamento dessas questões, em 2005 foi assinado o Plano de Ação de Iogo. Foram 168 signatários, entre eles o Brasil, que se comprometeram com a implementação de um conjunto de ações até 2015, que possibilite a formação de comunidades resilientes e a redução do risco e do impacto dos desastres naturais. As estratégias passam por cinco eixos fundamentais que gostaria de enumerar. Primeiro, reconhecer o impacto dos desastres sobre a vida, a economia e os meios de produção. Dois, priorizar as políticas públicas para pessoas em maior risco, mais pobres e marginalizadas. Três, abordar também causas subjacentes de vulnerabilidade às catástrofes. Quatro, mobilizar o compromisso político. E cinco, promover parcerias e a participação efetiva da sociedade. Outro vetor fundamental nas políticas de construção da resiliência é a educação. Somente através da formação permanente de uma cultura que introjete os princípios da prevenção e da resposta adequada aos desastres, garantiremos um futuro mais seguro. No Brasil, apesar das dificuldades, estamos trilhando o caminho adequado, transformando pouco a pouco o antigo paradigma. Percebemos, enfim, que é mais eficaz e econômico investir em ações de prevenção do que posteriormente na resposta. Ainda não alcançamos o equilíbrio desejado, mas perseguimos o caminho. O coronel Humberto Viana, secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, que liderou a Comitê Brasileira no Encontro em Genebra, apresentou as principais ações do Governo Federal como o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas, que prevê investimentos de R$ 18,8 bilhões até 2014, o Cartão da Defesa Civil e outras ações. Ainda faltam, contudo, recursos. Não apenas o Governo Federal, mas principalmente verbas descentralizadas que atendam às necessidades de Estados e municípios brasileiros. Tivemos a oportunidade de apresentar, em um fórum que reuniu parlamentares de 40 diferentes nações, a proposta e contribuição das seguradoras, através de uma ferramenta que podemos chamar de transferência de risco. As seguradoras contribuiriam com 1% do valor de cada seguro eletivo adquirido no país. Com isso, teriam significativa redução no pagamento de indenizações, uma vez que o investimento reduziria a ocorrência de desastres. O valor permitiria uma arrecadação em valores atuais de aproximadamente R$ 2,5 bilhões que seriam repartidos em três medidas iguais entre a União, os Estados e municípios. A proposta de nossa autoria já tramita nessa Casa e mereceu a simpatia de parlamentares e organizações internacionais presentes ao encontro. Aliás, despertou, sentiram que valeria a pena partir para alguma coisa nessa direção. O encontro em Genebra apresentou novos rumos e alternativas, viáveis na construção da tão sonhada resiliência. Além disso, nos deu a certeza de estarmos apostando no caminho certo. Muitas das nossas propostas já constavam do relatório que apresentamos no fim de 2011, fruto dos trabalhos da Comissão Especial da Defesa Civil desta Casa, presidida à época pelo nosso companheiro, o senador Jorge Viana. Antes de concluir, abro um pequeno parênteses para agradecer o apoio logístico fundamental à nossa delegação, feito com muito carinho e competência pelo ministro-conselheiro João Almeida, que atua na Missão Permanente do Brasil junto ao Escritório da ONU na Suíça. Tivemos também a grata oportunidade de visitar a diplomata que hoje chefia a representação brasileira junto à Organização Mundial do Comércio, a catarinense Márcia Donner Abreu. Nascida em Florianópolis, é filho do reconhecido professor Alcides Abreu, que tanto em serviço prestou à Santa Catarina. Com a posse de Roberto Azevedo, da presidência da OMC, Márcia assumiu o comando de nossa representação e somará esforço à construção de melhores relações comerciais para o nosso país. Gostaria de destacar ainda as presenças, em Genebra, do deputado federal Glauber Braga, que foi relator da Comissão de Defesa Civil na Câmara dos Deputados, e do deputado estadual Jean Kuhlmann, que desempenhou a igual função na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Com essa união de esforços, caro presidente e caros colegas, somada à consciência da necessidade de construir um futuro mais seguro, permita que as mudanças legislativas fundamentais sejam implementadas e transformem-se em ações preventivas. Só assim construiremos verdadeiramente a resiliência. Essas são as reflexões, senhor presidente, e caros colegas, que não pude deixar de trazer na tarde de hoje, depois de termos a honra de participar representando esta casa, neste encontro, que é de correção, que é de enfrentar riscos, é de analisarmos como vamos tratar o que é melhor para o Brasil, o que há de melhor no mundo, para nós podermos aplicar também no nosso país. E qual é a contribuição que nós podemos levar daqui também, para trocarmos ideias? E entendo que vale a pena nós nos esforçarmos, não cruzarmos os braços e procurarmos encontrar caminhos a fim de evitarmos essas sequências de problemas que nós enfrentamos a todo instante no país, em diversas regiões, não só no meu estado, não só no Rio, São Paulo, Minas, mas no Brasil inteiro. Ou é a chuva do sul, ou é a seca do nordeste, nós estamos a enfrentar e precisamos estruturar, nos prevenir, fazer com que a defesa civil no Brasil, não só nacional, no Ministério da Integração, mas defesa civil dos Estados e, principalmente, senhor presidente, as defesas civis localizadas nos municípios, que tenham condições de enfrentar, de se prepararem, prevenindo. E aí, sim, nós teríamos, como quer dizer, estamos equiparados ao primeiro padrão no mundo. O Brasil está preparado para nos enfrentarmos. Isso será muito melhor, não só para as pessoas, mas para tudo, para os nossos bens, para as entidades. Este é o caminho que nós não podemos esquecer. Muito obrigado, senhor presidente, e caros colegas. Obrigado.